Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite pra vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem, já vou pedindo pra você deixar like, ok? Deixa o like, gosta do canal, curte os relatos, curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like, não se esqueça. E também faz aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Tem caixa assombrada com o tema bruxas disponível pra vocês, não percam, ok? Vocês vão receber coisas muito legais, olha aqui ó, na caixa bruxa, baralho da bruxa, incensário, incenso, bolsinha pra guardar o seu baralho. YouTube, eu tô falando baralho. E a linda caneca de gatinho preto, olha aqui que belezinha. E tem mais coisinhas também, né? Mas, é, tem a receita, tem outro card bem legal também. Enfim, é, garante a caixa, tá? Porque depois não adianta chorar, porque caba, acabou. Vamos lá pro relato de hoje, que é este daqui. A vida cria Maledites. Vamos ver. Oi Aninha e Matheus, trago aqui um relato enorme. Analisem antes e vejam se é viável colocar no canal, se não for eu vou entender perfeitamente, pois são poucos os casos sobrenaturais e não me vejo no direito de chamar uma integrante desse relato... O quê? E não me vejo no direito de chamar uma integrante desse relato de Maledite. Eu sou a moça do relato Amor de Outras Vidas. Quem é o maledito dessa história? Ok, vamos ver aqui, mas vamos ver. Em 1985, eu vinha ao mundo. Minha mãe... Os nomes já estão trocados? O quê? Não sei. Provavelmente deve estar, né, gente? Bom, em 1985, eu vinha ao mundo. Minha mãe, dona Laura, já não queria mais ter filhos. Estava com 36 anos e já tinha 5 filhos, todos homens, uma escadinha. Viviam uma vida muito simples, cheia de dificuldades, em uma casinha tão pequena que já não cabia mais ninguém ali. Seu casamento era conflituoso. Ela e seu marido Zeca viviam brigando e, infelizmente, ele a traía. Diante dessa situação, ter mais um filho não era uma opção. Dona Laura não queria. Mais o que fazer? Foi até uma vizinha, que posso afirmar ser uma maledite oportunista, a Mara, e aos prantos pediu ajuda. Mara, por favor, me ajude. Eu não quero ter essa criança. O Zeca me trai. Estamos passando necessidade. Não é justo para os outros filhos trazer mais uma boca para casa? Mara disse, então, eu vou te ajudar. Deu a ela um chazinho que faria com que a gestação não fosse adiante. Passou uns dias e nada. O chazinho não fez efeito e Dona Laura estava com os nervos à flor da pele. Se vendo nessa situação, conversou com uma outra vizinha. Essa, por sinal, uma mulher de bom coração, que a aconselhou a ter esse bebê. Orou por ela e disse, Deus proverá, minha amiga. Onde come um, comem dez. Se Deus te deu esse bebê, o receba com amor. Mas se vê que não pode cuidar, me dá, que eu crio para você. Só não maltrate. Zeca sonhava em ter uma menina. Teve os seis meninos na tentativa de ter a sua menina. Apesar de ser um mulherengo, ele era um homem bem correto, cheio de princípios e, ao lado de Dona Laura, criava os seus filhos com muito carinho. Fazia por eles o que estava ao seu alcance. Era analfabeto, mas possuía uma inteligência e uma sabedoria que era de impressionar. Dona Laura, devido ao problema de nervos e a insatisfação em estar gerando mais uma criança, acabou passando mal e foi parar no hospital. Lá foi constatado que estava com eclâmpsia e, mesmo estando no sétimo mês de gestação, teriam que fazer uma cesárea, senão o bebê e a mãe iriam falecer. Ali nasceu uma pequenina menina. Essa que, de tão pequena, até roupinha de recém-nascido doada pelo hospital ficava gigantesca. Graças ao bom Deus, ambas estavam bem. Zeca, ao saber da notícia, ficou eufórico. O seu sonho se realizou. Deus lhe presenteou com a sua menininha. Pediu permissão para sair mais cedo do trabalho e foi para o hospital ver Dona Laura e a bebezinha. Ao ver sua menininha, chorou copiosamente. Ela era tão pequenina, branquinha e tinha uma manchinha no braço esquerdo, uma pintinha linda. Dona Laura, ao ver Zeca, assim tão encantado, disse Trate de dar essa criança, pois eu não vou cuidar. Zeca disse não. Laura é nossa menina. Agora não vamos mais ter filhos. Já chegou quem eu tanto esperava. Prometo cuidar de vocês. Me perdoe pelos erros que eu cometi. Nunca mais vou cometê-los novamente. Mas trate a nossa bebê com amor. Zeca não possuía automóvel, somente uma bicicleta, que era o seu meio de transporte. Pediu ao seu cunhado, que era casado com a irmã de Dona Laura, e possuía um automóvel, se ele poderia ir buscá-las no hospital, no dia da alta. E o cunhado disse que sim, porém não foi. Lá se foi Dona Laura com sua bebê ir para a casa de ônibus. Eles não tinham dinheiro para o táxi, que naquela época era caríssimo. Zeca a ajudou subir no ônibus e as pessoas que estavam no ônibus também ajudaram. E o motorista foi bem devagarzinho. Todos se comoveram com aquela situação. Zeca foi de bicicleta para casa. Ao chegar em casa, os irmãos vieram correndo, dar as boas-vindas à sua irmãzinha. Ela ia se chamar Lua. A pequena Lua agora estava ali sendo cuidada por seus irmãozinhos e o tempo foi passando. Como era muito pequenina e frágil, Um dia, uma vizinha, amiga da Dona Laura, a levou em uma senhorinha benzedeira, que ao ver Lua, disse que a força da pequenina era gigantesca e que durante a vida iria passar por muitas situações de quase morte, mas bravamente iria enfrentar e se tornar uma grande mulher. Lua foi crescendo ali naquela casinha simples ao lado dos irmãos e dos pais, né? Dona Laura não demonstrava muito afeto por Lua, mas ela vivia aos pés de sua mãe pedindo atenção. Lua era esperta e aprendia tudo com rapidez. Via que ao cuidar da casa e ajudar a Dona Laura, a mãe a tratava melhor. Mesmo pequena, ela era ágil, limpava a casa como uma adulta, era caprichosa. Lua encantava as pessoas com seu jeito sempre muito doce. Foi criada com rigidez, em um ambiente machista, e adquiriu uma personalidade bastante insegura em relação ao mundo. Servia a comida no prato dos irmãos, que já trabalhavam, lavava e passava as roupas, e isso se tornou normal para ela. Seu pai não permitia que tivesse amizades com meninos. Sempre dizia, homem não é amigo de mulher. Lua era querida na escola, fazia amizade fácil, era simpática, comunicativa. A vizinhança, então, nem se fala. Todos amavam, todos a amavam. Ela vivia conversando com os velhinhos. Lua era intuitiva também. Gostava de ouvir as histórias de vida de cada um ali de sua vizinhança. Ajudava os vizinhos idosos indo ao mercado para eles, ou limpando o jardim. A pequena lua era diferente das outras crianças. Quando Dona Laura a maltratava, ela pegava sua bicicletinha e sumia. Seu refúgio preferido era um hospital antigo, que na realidade era uma colônia com arquitetura antiga, rodeado por uma floresta linda. Esse hospital era um antigo leprosário e ainda possuía internos morando ali. Era distante de sua casa para acessar esse lugar. Era distante de sua casa. Para acessar esse lugar, tinha que seguir uma estrada de terra em meio à mata, mas a... Seguir a estrada de terra em meio à mata. Mas a pequena lua não se importava. Ela era corajosa, destemida. Passava as tardes de domingo nesse hospital, conversando com os velhinhos que moravam lá. Esses que passaram tantos anos ali internados, que quando tiveram alta preferiram continuar morando ali. Pois mesmo sendo um hospital, era um paraíso, cheio de árvores frutíferas, flores, fauna e flora, sabe? Lua era tagarela e alegrava a vida dos velhinhos e das velhinhas ali. Vivia nas árvores pegando frutas. Os guardas do local nem brigavam com ela. Já estavam acostumados com a visitante. Ela preferia ficar ali ao invés de ficar em casa. Mas uma coisa era certa. Antes de anoitecer, pegava a bicicleta e ia correndo para casa. Jamais andaria ali à noite, pois se tratava de um lugar mal assombrado. Com dois cemitérios centenários que causava arrepios ao passar por eles. Lua era fascinada pelo mistério daquele lugar. Aos 11 anos, quase perdeu sua mãe. Dona Laura teve um infarto e um AVC em um curto período de tempo. Ficou meses hospitalizada. Agora, Lua teria que assumir os cuidados com a casa de forma integral. A pequena colocava blocos para alcançar o tanque de lavar roupas. Nessa época, não possuía máquina de lavar. Tudo era lavado à mão. Ela tinha 11 anos. Agora, já não conseguia mais se refugiar no hospital. Pedia todos os dias para Deus salvar a sua mãezinha. Quando sua mãe voltou para casa, ela tinha perdido a memória e não reconhecia mais Lua. Mas, aos poucos, foi se restabelecendo. Lua cuidava dela com muita dedicação. Aos 14 anos, Lua foi no mercadinho de seu bairro pedir trabalho. Queria ajudar seus pais. A maioria dos irmãos já haviam se casado e ela queria poder estudar, comprar roupas, poder se arrumar. Ia tão simples para a escola, as outras meninas sempre tão bem arrumadas. E Lua, simples, pois não possuía recursos. Mas, jamais demonstrou aos pais a sua tristeza, pois sabia do esforço que o seu pai fazia para lhe dar o básico. E era grata por isso. Lua conseguiu o trabalho. Mas, o contratante explicou que ela era muito nova e não seria registrada. Mas, Lua disse que não se importava. Chegou em casa e deu a notícia aos seus pais. Sua mãe achou bom. Mas, o pai não queria que ela fosse trabalhar. Queria que se dedicasse aos estudos. Lua retrucou. Não se preocupe, pai. Eu vou estudar de manhã e trabalhar à tarde. Assim, posso pagar cursos e ajudar vocês. No dia seguinte, lá estava Lua no trabalho. Lua começou na padaria, servindo pães e frios. Mas, com o passar dos dias, pediu para o açougueiro lhe ensinar a cortar carnes. Aprendeu a trabalhar no caixa. Era caprichosa. Até a faxina do mercadinho ela fazia. Isso chamou a atenção do dono, pois Lua se destacava. Era esperta. Em pouco tempo, trabalhava já em todos os setores do mercadinho. Nunca faltou. E chegava sempre antes do horário. Ao receber o seu primeiro salário, Lua entregou para sua mãe e disse Mãe, compre tudo o que precisar. Nunca mais vai faltar nada na nossa casa. Pegou, então, do salário apenas 50 reais, digamos assim, para si, pois queria comer um hot dog. E Lua sempre fez assim. Ela pegava apenas 100 reais e entregava o restante para sua mãe. Hoje vejo que se esforçava para ter o amor da mãe. Aos 16 anos, mudou de emprego. Ia ser registrada. Ia ter um salário melhor. E assim fez agora sua... E assim fez. Mudou de emprego, registrada, melhor salário. Agora, ela usava metade do salário para pagar cursos e sua despesa. Trabalhar... E suas despesas, acho, né? Trabalhava em comércio. Só tinha uma folga por semana. Estudava bastante. E nas folgas tinha que fazer faxina, pois a saúde de Dona Laura era muito frágil. Não se queixava. Adorava cozinhar, fazer bolos. Era muito boa na cozinha. Teve alguns namorinhos, mas nunca se apegou a ninguém. Lu era insegura. Se achava feia. Tinha medo de se apaixonar e ser desprezada. Aos 22 anos, já estava cursando enfermagem. Trabalhava no marketing de uma escola de cursos profissionalizantes. E foi nessa época que conheceu através de uma amiga, o Cadu. Como já contei em um relato anterior, começamos com longas conversas por telefone e quando nos vimos pessoalmente, iniciamos um namoro. Aos três meses de namoro, fomos morar juntos, pois minha mãe me colocou para fora de casa por ter reatado com o Cadu após ele ter terminado comigo por telefone. Fiz este relato enorme para explicar que cada pessoa tem uma história. Quando mandei a minha história com o Cadu e o Gabriel, fui duramente criticada. Teve um rapaz que me chamou de tonta por ter acreditado no Gabriel. Mas pense, o errado não é confiar em alguém. O errado é enganar alguém. Eu sou responsável por meus atos e não pelo dos outros. E te digo, continuarei acreditando nas pessoas, sim. Uma moça disse que eu saí da década de 50 por ser assim em relação aos cuidados com a casa. Ah tá, uma moça disse que eu saí da década de 50 por ser assim em relação aos cuidados com a casa. Mas pense, fui criada dessa forma. Meus pais ensinaram que moça de valor tem que ser caprichosa, saber lavar, passar, cozinhar e cuidar com o zelo de sua família. Eu não gosto de ser assim, mas faz parte da minha personalidade. Minha forma de demonstrar meu amor é cuidando. Outra pessoa mencionou que fico atrás de homem e tenho que ter amor próprio. Em relação ao amor próprio, concordo plenamente, pois sempre foquei em ser amada, que fui incapaz de me amar. Agora, sobre os homens, eu vivi esses relacionamentos que citei no relato Amor de Outras Vidas, quem é o maledito dessa história? E nunca mais procurei ninguém. Pelo contrário, recusei todos os rapazes que se aproximaram de mim por medo de ser enganada novamente. Meu foco é me fortalecer emocionalmente e psicologicamente. Ou seja, tudo tem um porquê. Não estou me vitimizando, mas o nosso passado, a forma que fomos criadas, nossas relações familiares influenciam muito no que somos hoje. Com certeza. Eu percebi que procurei nos meus relacionamentos o amor que nunca tive da minha mãe. E é um peso muito grande colocar no outro a responsabilidade de nos fazer feliz. Minha mãe poderia ser a maledite da história, mas hoje vejo que ela teve os seus motivos para me tratar como me tratava. Eu cuidei dela até os seus últimos dias de vida e sonho com ela todos os dias. Queria ter sido diferente, ter amado, tê-la amado mais do que amei. Espero que tenham gostado do meu relato e que sejam empáticos. Por trás de cada um de nós existem traumas, dores e alegrias. Se não tiver algo bom para ajudar o próximo, não fale nada. Gratidão Aninha, desejo que Deus abençoe grandemente você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, peraí, o que ela quis dizer aqui que a vida cria maledites é que a mãe dela foi uma maledite, entre aspas. Mas ela está dizendo aqui que ela também teve os seus motivos. A vida acabou levando e ela também teve a sua história, ela também teve as suas dores e acabou refletindo isso na filha caçula, que é ela, digamos assim. Sim, pessoal, é muito fácil vir apontar o dedo, criticar de longe, escutar a história. Ah, com essa internet tem muitos especialistas, muitos coaches, muitas pessoas que adoram dar as suas opiniões, os seus pontos de vista, mas tacando nos outros, não precisa. Todo mundo tem uma história e você tem a sua. Você tem aí os seus pesares, as suas alegrias, sempre tem. Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Um grande beijo para vocês, ok? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!